Música Música Oi gente, bem vindos a mais um vlog Fica aqui no canal, pra quem não me conhece Prazer E Hoje é dia 19 de maio E eu estou aqui no trem Indo pra Boston, de Nova York pra Boston E estou indo pra Boston Com a minha família Eu tenho, como tem um grupo Grande aqui, né, tem eu É Meu vô, meu padrasto, minha mãe, meu irmão Dois tios É muita gente pra poder ir num carro só Então meu vô, meus dois tios foram de carro Eu estou aqui com o rei da família É Meu namorado não veio, ele teve que ficar em Nova York Lá com o Siren Pra quem não sabe, o Siren é o meu cachorro E meu namorado também tinha coisa pra fazer Hoje, reunião Então ele preferiu ficar lá E eu estou indo pra Boston Porque meu irmão vai fazer um tour pela Harvard Então é isso que vocês vão ver aqui nesse vídeo Também passei em Boston Nós vamos ficar lá três noites Dois dias inteiros, né Porque hoje é noite, a gente vai chegar oito horas da noite Então não vai dar pra fazer nada, né Mas... Então hoje a gente vai chegar a noite, a gente vai fazer nada Então amanhã nós temos o dia inteiro E aí depois a gente vai dormir Depois mais um dia inteiro E aí depois, outro dia, nós voltamos bem cedo pra Manato E nós queremos, enfim, de trem Ao invés de pegar um carro, né E também de carro, em dois carros separados Porque eu acho legal eles conhecerem o trem Porque o trem aqui é muito bom Nós estamos indo de AM Track, que fala E o trem de Nova York pra Boston Eu comprei em cima da hora Eu comprei hoje de manhã Cada ticket custou cento e setenta dólares E essa é o Colt, né Que é a classe normal Tem também a classe business Mas eu acho besteiro comprar business Essa classe normal, ela é muito boa Vou mostrar pra vocês E o trem de Nova York pra Boston São quatro horas Esse trem aqui é um pouco mais devagar Porque ele faz várias paradas Tem um outro trem da Sela, que chamam Que ele é mais rápido Então a viagem de Nova York pra Boston É eu acho que três horas e meia Esse aqui são quatro horas e meia O que é uma viagem gostosa Porque meu irmão, por exemplo, ele tá estudando Você pode ficar no computador Fazer umas coisas Eles vendem café aqui Vendem também hot dog É besteira assim, sabe Umas batatas fritas Chips E também pipoca Tudo de... De... Como que fala? De... Bagzinho, sabe? E... Já bebi café Minha família também E agora meu irmão tá ali estudando No último vlog que eu fiz pra vocês Eu... Mostrei pra vocês que Eu tava tentando comprar um iPad pro meu irmão Que nós fomos na loja da Apple Só que a gente chegou lá na loja da Apple Precisa marcar Pra poder... Comprar o que eu achei ridículo Mas tudo bem E não tinha Então eu pedi pela Amazon Na loja da Apple Na Amazon Chegou no dia seguinte Vai pra gente Tá estudando Vou mostrar pra vocês Olha Esse é o trem Aqui, ó É onde tava a minha câmera Mas parece um avião Tá vendo? E o assento Ele é grande Olha É um assento largo Que é bom Tem aqui tomada Tem uma janela grande Pra poder ver a vista Tem aqui esse bolsinho Pra colocar coisa Tem uma luz ali Em cima E assim, olha Tem duas cadeiras aqui E duas aqui Aqui que eu estava sentada Com ele estudando Né, meu amor? Ele tá colocando aqui O que estava no papel Colocando no iPad Por que eu quis comprar um iPad pra ele, gente? Ele tá, inclusive Com a minha Desculpa Saí pegando as coisas Ele tá, inclusive Com a minha capinha antiga Aí essa capinha é boa Porque consegue deitar E ficar como um caderno A do teclado não deita Então Tem aqui a caneta O iPad Esse aqui é o iPad Air 10.9 polegadas Comparado com o tamanho da folha, olha É quase o tamanho da folha Aí aqui É Eu quis comprar o iPad pra ele Porque eu estudo muito com ele pelo Zoom Então Às vezes eu quero ver Por exemplo Ele estudando matemática Eu pelo Zoom Eu gosto de ver ele fazendo a conta Então aqui Ele consegue fazer A conta assim E eu vejo no Zoom Entendeu? Ele fazendo E aí eu consigo corrigir E escrever em cima dele O que ele escreveu E aí é ótimo Estudando online E aqui Olha a vista Nós estamos agora em Eu acho que aqui é passando Em Rhode Island Que é um estado aqui Que tem muita praia É As pessoas pescam Essas coisas aqui Sabe? O meu irmão Estava Estudando online Essa maneira de ele estudar Era o estudo que eu chamo de passivo Tem o estudo passivo E o estudo ativo O estudo passivo Ele demora muito mais E ele te dá uma falsa impressão De que você está estudando Então por exemplo Antes o meu irmão fazia como? Ele pegava o livro dele Por exemplo História O que acontece? Cada capítulo É muito denso Tem muita informação E o que ele fazia? Ele pegava e saia lendo Lia, 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 lia Saia lendo Saia lendo Saia lendo tudo Aí O que acontece? Quando você está lendo Você tem essa falsa impressão Tipo, você está entendendo Claro, você pode até estar entendendo Mas você tem essa falsa impressão De que você está Capturando tudo aquilo Que você está entendendo Só que Uma coisa que um professor meu Me falou uma vez É muito verdade Ele falou assim Se você não Sabe explicar Você não sabe Uma professora, na verdade De ciências Que falou isso Você realmente aprende a matéria Quando você sabe Explicar para alguém Então Eu falo com o meu irmão Que ele tem que fazer o estudo ativo Como que é o estudo ativo Lê duas frases E para Para poder Pensar o que você leu Ou seja Eu falo assim Meu amor Lê duas frases Lê a frase Duas frases Coloca a sua mão em cima Olha para cima E tenta explicar O que você acabou de ler Aí vai E lê mais duas frases Coloca a mão em cima Olha para cima Tenta explicar O que você acabou de ler Vai fazendo isso Até você lê tudo Aí ele fez isso Se a prova foi de escrever Não 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 Tem que fazer assim Com toda Toda a prova De história Geografia Coisa que é para ler muito Tem que fazer assim Por exemplo Matemática Não Matemática é mais Fazer prática Agora História Aí Ele leu o capítulo todo De história Aí depois eu fui fazer pergunta Eu não sabia nada Aí do jeito que eu falei Para ele estudar Ele Foi Leu e leu No dia seguinte Eu perguntei para ele Falei Agora você me explica O que você leu ontem Ele Pá 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 Saiu falando tudo Eu falei Tá vendo É assim que você tem que estudar Né Quem entra na Harvard Que a gente vai visitar amanhã Tem que estudar assim Estudativo É muito mais rápido Parece que é mais devagar Porque você fica parando toda hora Para poder explicar Só que na verdade é muito mais rápido Porque você não vai ficar Precisando ler o mesmo capítulo 20 vezes Para poder E não é memorizar É entender Você precisa entender O processo O que que aconteceu O que que Entender Memoriza uma palavra Ah O Shogun O Teno O Teno era sei lá o que O Imperador O nome do Imperador Essas coisas tem que memorizar Mas É Você tem que entender A história Gostou do ativo E aí Escreve no resumo Quando você vai resumir Você faz um mapa mental Me dá aí aquela folha Que você fez do mapa Para poder mostrar Aí Olha essa folha aqui Que ele fez Do mapa Ó Teorias Essa aqui eu escrevi Mas ó Teorias Primeiros habitantes do Japão Península Coreana Ele foi escrevendo assim O mapinha É muito mais fácil Que você fazer um resumo Assim Entende Então Aí Ele pega esse resumo Eu falo Tá bom Meu amor Agora Vai me explicando Cada coisa aqui Ele vai Primeiras teorias Teorias Primeiros habitantes do Japão Ele fala Da Península Coreana Teve várias teorias Dos primeiros habitantes Uma delas é a Península É Pessoas É Pessoas É Habitantes da Coreia Habitaram o Japão Aí tinha o Jomon O que que era o Jomon? Era isso 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 Aí depois O que que era o Yayoi? O Yayoi tinha isso 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 Estudo ativo Não é ficar escrevendo Um milhão de coisas Que demora Bom Assim que ele estudou Ele funcionou pra ele Então tá aí a dica pra vocês Chegamos em Boston City of Boston E agora Nós vamos Não vamos fazer nada hoje Porque já está a noite E meu irmão tem que estudar mais Parabéns pra ele Ele estudou o caminho Praticamente inteiro De Nova York pra cá Então foi uma Viagem bem produtiva Mas amanhã Que nós vamos passear Então Vocês vão continuar Vendo esse vlog amanhã Mas Bem-vindos a Boston Welcome to Boston Oi gente, aqui é o dia seguinte e estou eu aqui no campus da Harvard Que é localizado aqui em Cambridge, em Massachusetts E vou mostrar tudo pra vocês O campus ele é aberto, então as pessoas podem visitar Só não podemos entrar nos prédios porque precisa da carteirinha de estudante E aqui tem tudo, é onde nós estamos agora Tem o campus da Harvard com todas as escolas Harvard Law, que é Direito Tem Harvard Medical School, que é Medicina Tem, enfim, todas as escolas dentro da Harvard Das matérias E aqui onde nós vamos agora é o Harvard Book Store Que vende livros, cadernos, canecas e também souvenirs da Harvard Que eu quero fazer a festa ali agora Mas vamos começar o tour pelo campus e vamos fechar tudo pra vocês Olha aqui, que lindas as coisas Já quero essa caneca, já quero esse casaco Tem o roxo ali, mas eu acho que esse aqui é mais bonito porque é a cor da universidade Amei esse casaco, olha O tamanho pequeno só tem nessa cor, mas tá lindo Tem esse maniquim aqui Tá muito lindo esse casaco Comprei isso pra você E o outro ali também que tá lindo Isso Eu quero um desse também E um desse também Olha os bonés, vou levar esse aqui pro meu namorado Esse aqui pra mim Só que eu tô um pouco cabeçuda com ele, você não acha não, mãe? Tá grande Tá grande? Mas só tem esse tamanho 47 Vê se você acha outro tamanho, mãe Aqui, ó Olha, gostei desse Vou levar esse Tá mais apertado Tá bonito esse, né, mãe? Tá Fala, vocês estão na Harvard? Não Meu irmão vai entrar Meu irmão vai entrar, né? Amei, amei No futuro, tá, gente? Ele não passou ainda não Isso aqui que é de ok O quê? Isso? Não sei Boa pergunta Não sei o que que é isso Olha que linda As garrafas que tem aqui Todas escritas Harvard Essa aqui é térmica Mas é só pra colocar água Acho que é essa daqui Prefiro essa Amei essa garrafa Tem mais ali, olha Eu gostei dessa rosa Mas essa cor aqui é da Harvard Então eu prefiro essa Tem ali Olha essa caneca Eu quero essa caneca Será que vai quebrar? Levando pra lá? Olha que linda a caneca Olha de cachorrinho Gente O sário tem que ser esse daqui Acho que ia ficar pequeno nele Olha essa caneca que linda Tem isso aqui, olha Tá vendo? Como se fosse um metal Eu amei isso aqui Tem mais caneca aqui Mãe, leva essa daqui, olha Tá linda essa caneca Leva essa Pro Brasil E eu levo essa daqui Pra deixar No apartamento Eu quero levar essa daqui Estamos fazendo a festa Aqui na loja Vou levar mais Esse também Vou levar esse casaco Já estou até usando Nem sei quantas coisas Estou levando Estou levando duas canecas Três casacos Só pra mim Um boné Um boné pro meu namorado Um boné pro meu irmão Um boné pro meu avô Não Até parece que eu estudo aqui, né? Um chaveiro pro meu avô Compramos Compramos várias coisas ali Gastamos Uns 500 dólares Mas está ótimo E a mulher perguntou Você é estudante? Eu falei, não Tô comprando um monte de coisa Mas eu não estudo aqui não E agora nós vamos pro Campus da Harvard Pra poder visitar Ver a biblioteca Não pode entrar, infelizmente, né? Mas passar pela porta Já é maravilhoso Agora aqui atrás de mim É a biblioteca E nós não podemos entrar Porque nós não temos carteirinha Mas é lindo aqui E tem uma frase bem bonita Eu vou colocar aqui pra vocês A foto que eu tirei E vou colocar também a tradução Aqui na tela E aí tem essas escadas Ai, me sinto até inteligente aqui Até parece que eu estudo aqui Estou com meu casaco novo A gente tá um pouco grande Mas ficou lindo E agora As pessoas não estão dando aula Porque Recentemente foi a graduação Que terminou o semestre, né? E você consegue até ver Umas pessoas ali, olha Tirando foto Com a roupa de graduação E não temos estudantes É mais pessoas visitando mesmo Assim como eu Ai, que lindo Amei demais esse casaco Me sinto super inteligente Subindo essas escadas Olha, essa é a biblioteca Onde eu estava ali na escada Fala ali em cima Veritas Aqui é Parte do campus, né? Enorme Tem mais Coisa pra lá Tem mais coisa pra lá Tem uma entrada ali Principal Agora Nós estamos Vindo aqui pra área de direito Aqui atrás de mim Já fala ali nos sinais Harvard Law Aqui é Langle Hall Que é a biblioteca De direito Ai, meu Deus Dá até medo de falar aqui Porque eu acho que as pessoas Aqui são muito inteligentes E vão Analisar tudo o que eu falo Dá até medo de falar Vem Vamos Olha Fala ali Harvard Law Law é direito em inglês Law School Aqui é onde é a biblioteca De direito Ai, meu Deus Que sonho Olha ali Aqui é onde eu estou Fala aqui Harvard Law School Aqui o commencement Eu acho que teve aqui Que foi a graduação deles É É, commencement Então deve ter sido aqui Que foi a festa de graduação deles Aqui pra turma Que graduou em 2022 Ai, meu Deus E vou mandar por aqui Acho que tudo aqui deve ser direito Gente, não sei o que são esses prédios Mas Estive tirando umas fotos aqui agora E um cara me parou e falou assim Parabéns Eu fiquei rindo assim Eu fiquei rindo assim Ele Você veio aqui pra law school Você veio aqui pra law school Ai eu falei Não Ai, gente A pessoa fala muito rápido Eu ficava assim Sabe aquela pessoa que fala rápido E te responde muito rápido Ele não pensa não Quando você pergunta uma coisa A pessoa já respondeu Você nem termina a frase Ela já respondeu o que você perguntou Eu fiquei assim Ai, meu Deus Mas ele falou Era um padre Ele falou Parabéns Você estudou aqui Eu falei Não Eu estudei na ANUAI Ele Ah, parabéns É uma ótima escola Você fez o que? Eu falei Eu fiz mestrado em política de saúde pública Ele Ah, importantíssimo Nós temos uma Uma escola aqui de saúde pública Por que você não aplicou pra cá? Eu falei Ai, por que? Eu não sei Ai, ele falou assim Bom, eu vou rezar pro seu Pra sua nota do L7 Eu falei Ai, obrigada Ai, gente Será que agora eu vou ter um padre aqui em Harvard De rezando pra minha nota do L7 Dessa vez vai, hein Dessa vez o L7 Tenho fé agora Pra vocês verem Aqui tem algo escrito em latim Que fala Aqui, olha Vou colocar aqui pra vocês O que que fala em latim Mas a tradução é Not under man But under God And the law Vou colocar aqui em português Porque eu sou ruim de ficar traduzindo assim na hora Mas ali Harvard Law School Ai, que sonho Quando Antes de morar em Nova York Eu Ia pra Manhattan, né Com meu tio Com minha família Viajando Eu sempre pedia pra poder andar na rua sozinha E Eu ficava andando na rua Como se eu morasse em Manhattan E eu não gostava de andar igual turista não Que é andar E ficar olhando pro lado Eu gostava de andar Com música no ouvido E andar como se eu soubesse Pra onde eu estava indo, né Só que é mentira, gente Eu não tinha lugar nenhum pra ir E eu sempre ficava perdida Mas eu nunca fingia que eu tava perdida Eu sempre ficava assim Não sei sim pra onde eu tô indo Não sabia nada Não tinha nem pra onde ir Mas depois que aconteceu Morei em Nova York Então agora Vou fingir que eu estou andando aqui em Harvard Como se eu estivesse aqui Minha família está aqui comigo Visitando onde eu estudo Vai Licença, estou indo pra aula Excuse me Is a class in this direction? Oh, hi Excuse me Por que você está fazendo fotos de mim? Adeus, Harvard Law Espero ver um dia novamente Tchauzinho Até a próxima vez, Harvard Agora nós paramos em um lugar Pra comer Que é perto desse Boston Commons Que é o parque ali Se chama Tati Eu acho o nome desse lugar aqui E olha Que delícia Hum, o meu é esse E um café Esse é o nome Do lugar Isso aqui é uma delícia Meu avô Vô, você está muito lindo Com boné da Harvard Estou muito feliz de você estar aqui Vou Te amo muito, 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 muito É o que, voa? Vou ficar mais uma semana aqui Passa rápido? Uh, passa muito rápido Te amo Te amo muito Minha vida Olha eu Troquei de casaco Coloquei um boné Vou Te amo muito Te amo muito Tchau E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto